Notícia rápida e sem enrolação para começar seu dia, então mostre que também é rápido e se inscreva para não perder nenhum detalhe sobre essa semana de corrida aqui no GP em Casa. Como foi informado, Daniel Ricciardo passou por uma cirurgia após seu acidente em um treino livre para o GP da Holanda, tendo que ser substituído às pressas por Liam Lawson. E como já estamos novamente em semana de corrida com o GP da Itália, Ricciardo ainda não terá condições de pilotar e com isso, a equipe AlphaTauri confirmou que Liam Lawson será o piloto neste final de semana e que ele continuará no assento até que Ricciardo tenha condições de retornar. Afinal, algumas informações indicam que o piloto australiano pode ter condições de voltar só no GP do Japão lá no final de setembro, com Lawson muito provavelmente pilotando o GP da Itália e também o GP de Singapura pela AlphaTauri. Claro que na F1 os pilotos costumam se recuperar mais rápido do que o esperado, então vamos ficar de olho e qualquer novidade traremos aqui para você, mas me diz aí, gostou da confirmação de Lawson por mais uma ou até duas corridas? Ou gostaria de ver Ricciardo novamente no grid?